Oi gente, meu nome é Caroline e eu vou mostrar uma pessoa que quer falar duas coisas, não, cinco, não, quatro coisas, é quatro né, é quatro coisas. Olá, bem, vai lá que eu vou relatar a primeira coisa. Ah não, pera aí, esqueci um detalhe mínimo, eu vou fazer quatro piadas, se vai lá a primeira, mini saia é igual arame farfado, tampa a propriedade, mas não tampa a visão. Não, se vai lá a segunda, mulher é igual giló, sabia que pouca gente corre. Sai lá, a terceira, a miserável, quem foi que te ensinou, bicho é irmão, professor de ciência, se vai lá a terceira. Sky, ah, pera aí, esqueci de contar o caso. Oi moço, fui na loja, que filona lá, fui e voltei na minha casa, peguei a Sky, quando cheguei lá fui ser o primeiro a ser atendido. Aí foi, e os pessoal falaram, uá, que é moço, que é que você entrou aí primeiro a ser atendido? Eu falei assim, Sky, você na frente, sempre. Agora, a quarta. A quarta. Mãe, a quarta. Esqueci, cara. E aí, eu tô vendendo? Pera aí. Você falou a da mini saia. Mini saia, a do Chiló, a da Sky e... E... Pera aí. Ah! Dinheiro de pobre é igual sabão. Quando pega, escorrega na mão. Espera aí, minha gente, que essa última piada, essa quarta piada, é a piada mais interessante. Por que dinheiro de pobre é sempre assim? Quando pega, é igual sabão, dinheiro de pobre, sempre é. Quando pega, ah, vou fazer, pagar minhas dívidas, acabou o dinheiro, pronto. Escorregou na mão, falou, minha gente, e obrigado por a minha audiência. Tchau, tchau, tchau.